Nós vamos ter no próximo dia 10, semana que vem, dia 10 é terça-feira, nós temos a apresentação do relatório de oferta e demanda. Há algumas situações em relação à seca, clima nos Estados Unidos, que traz ali alguma expectativa diferente, mas a verdade é que os operadores de mercado estão se preparando já, uma espécie de preparação pré-relatório que será apresentado na próxima semana. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com o Cristiano Palavro, analista de mercado que participa do Agricultura BR aqui conosco. E Cristiano, eu quero saber de você quais são as expectativas para esse relatório que será apresentado na semana que vem, no próximo dia 10 e principalmente como que fica o cenário para a olhaginosa, para a soja, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos em relação às negociações. Boa tarde. O mercado vai se aproximando aí da divulgação de mais um relatório do USDA, na próxima quinta-feira, dia 12, e o que a gente vê nesse momento é um mercado que ainda expressa algum suporte. Os últimos dias têm sido positivos para Chicago. O contrato março, que precifica a nossa safra brasileira, ele subiu cerca de 60 centavos de dólar por bushel aí nos últimos dias, desde o fundo do poço ali, após a divulgação do relatório do dia 12. Diferente do dia 12, nesse relatório 12 de agosto, nesse relatório atual, a gente vê o mercado já com expectativas mais claras, referentes a um aumento realmente, novamente, na produção de soja americana. Na visão da pátria, esse número final dos Estados Unidos deve girar entre 127,5 a 128 milhões de toneladas. Então, seria entre 2,5 a 3 milhões de toneladas a mais do que o atual número do USDA. Em relação à posição dos operadores, a gente ainda não viu grandes movimentações antecipando o relatório. As quedas que estamos observando hoje são puxadas principalmente pela desvalorização do farelo, que está olhando principalmente para o acordo entre os sindicalistas lá das indústrias argentinas, né? Existiu um risco de greve, isso veio puxando o farelo para cima nos últimos dias, isso se arrefeceu agora no mercado. Porém, ainda temos um momento interessante para o farelo lá no mercado chinês, que segue com altas ali para os contratos de farelo no mercado interno. Então, o mercado ainda não está em nível de posicionamento para o próximo relatório do USDA, isso deve acontecer principalmente a partir de terça-feira. No último relatório, a gente viu isso também. Dois a três dias antes, o mercado já começou a cair, já tendo uma visão baixista realmente para o relatório de agosto, algo que se confirmou depois, e para esse relatório, os números devem ser baixistas. Porém, o impacto ao mercado, eu não acredito que seja tão grave como foi em agosto, porque já é um consenso do mercado de que a safra americana é uma safra boa, é uma safra que sim, pode ganhar mais alguns milhões de toneladas ali na sua produção total. O mercado está olhando atentamente também para o lado da demanda. A gente viu que acelerou bastante o processo de compras nos Estados Unidos nesses últimos dias, quase que diariamente nós temos tido novas confirmações de venda de soja norte-americana. Na última semana também tivemos ali a melhor venda semanal da safra nova dos Estados Unidos, e isso vem dando suporte também ao mercado. Outros fatores que o mercado também se atenta nesse momento, principalmente a parte climática, tanto os Estados Unidos como o Brasil estão enfrentando um momento, vai ter pelo menos 15 dias mais secos e quentes. Para os Estados Unidos os impactos são pequenos, já que a safra está bem adiantada, já tem boa parte das lavouras já entrando em maturação, tanto soja quanto milho, mas isso acaba gerando uma certa euforia no mercado, pois estanca aquele crescimento do potencial produtivo. São realmente 15 dias mais secos em toda a região produtora americana e com temperaturas elevadas. Aqui no Brasil o que dá suporte a preço é uma alta probabilidade de termos realmente um atraso de plantio, em especial no Mato Grosso. A gente está vendo condições muito quentes e secas agora para o mês de setembro, e vão ter algumas chuvas, principalmente depois do dia 17 de setembro, mas a primeira quinzena de outubro ainda mostra um volume muito sucinto de chuvas, os produtores devem plantar realmente com mais calma, mais cautela nesse ano, até lembrando dos problemas do ano passado. Então esse plantio um pouco mais lento no Brasil pode sim trazer um suporte ainda maior para os preços negociados lá na Bolsa de Chicago. Mas só para finalizar, voltando realmente à questão do USDA da próxima semana, o mercado deve começar a reagir mais a esse relatório a partir da próxima semana. Para essa semana os dados mais aguardados são os dados econômicos de emprego e renda nos Estados Unidos, que podem movimentar o câmbio. Para a semana que vem, aí sim, atenção total ao USDA, os números devem ser baixistas, esperamos ali uma nova elevação na safra norte-americana, principalmente na safra de soja. Porém, volto a dizer, o impacto dessa elevação da produção não deve ser tão significativo ao mercado como foi em agosto, pois de fato não é uma novidade para ninguém mais de que a safra americana tem um grande potencial. não deve ser tão significativo ao mercado como foi em agosto, não deve ser tão significativo ao mercado como foi em agosto, mas não deve ser tão significativo ao mercado como foi em agosto, mas não deve ser tão significativo ao mercado como foi em agosto, mas deve ser tão significativo ao mercado como foi em agosto, mas deve ser tão significativo ao mercado como foi em agosto, O que é isso?